A Comissão Permanente de Transportes da Câmara recebeu na tarde desta quinta-feira representantes do CETERB e do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus. Esta semana, pela terceira vez consecutiva, trabalhadores da empresa Glória cruzaram os braços depois do atraso para o pagamento dos salários. O presidente do CETERB aproveitou a reunião para explicar como o município auxiliou para o retorno do serviço. Na realidade, o município tem obrigações mensais em relação ao consórcio SIGA, ao transporte coletivo, como, por exemplo, o pagamento de vale-transporte. Então, nós construímos, em consenso, com o sindicato e com o consórcio SIGA, uma engenharia para viabilizar a quitação integral dos salários até o sábado, por parte da empresa Nossa Senhora da Glória. Isso daí faz com que a empresa tenha dinheiro para pagar os trabalhadores? Sim. Seria, assim, um saldo que faltaria para a empresa, que nós fizemos um aporte de recursos para o consórcio SIGA, e o consórcio SIGA, então, vai tomar as providências para transferir isso para a empresa. Durante o encontro, o presidente do CETERB respondeu questionamentos dos vereadores sobre a situação do transporte coletivo. Se comprometeu, inclusive, em enviar por escrito as respostas aos parlamentares. O presidente da comissão ressaltou que a intenção da Câmara é auxiliar para evitar novas paralisações. Convocamos, nesta tarde, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, o presidente do CETERB, e também do consórcio SIGA. O consórcio SIGA mandou um ofício informando a ausência, na qual recebemos com tristeza, afinal de contas, é o principal elo dessa situação. Mas, enfim, a conversa foi produtiva, foi interessante, e agora, certamente, a nossa comissão se reunirá para traçar ações concretas, a partir de agora, para evitar que isso se repita e que a população seja novamente prejudicada. O responsável pelo Sindicato dos Trabalhadores, do transporte coletivo, ressaltou a importância da transparência do sistema e a criação da Câmara Técnica feita pela Prefeitura. Disse que a categoria permanece em estado de greve e espera o cumprimento do acordo com a empresa. A sugestão nossa do sindicato, por parte do sindicato, por parte dos trabalhadores, é que algum representante da Câmara acompanha também essa Câmara Técnica. O importante é que isso foi dado início. Então, a gente espera que no próximo mês não aconteça mais isso, porque virou rotina. Então, três meses consecutivos, não é isso que o trabalhador quer. O trabalhador quer receber o pagamento em dia, sempre no quinto dia útil. Vamos encaminhar a participação da Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores, no processo político, é o elo mais próximo da sociedade, mais próximo das pessoas. A facilidade de chegarem aos gabinetes, a facilidade de encontrar os vereadores nos bairros, na sociedade. Então, nós somos cobrados diariamente para tentarmos encontrar a solução e é isso que nós estamos fazendo aqui na Câmara, nessa comissão. E vamos tentar participar dessa comissão criada pelo Executivo de maneira a poder colaborar e auxiliar na solução desse problema em nossa cidade. A construção coletiva de uma solução perene para essa questão, ela parte pela participação de todos os atores. Evidentemente que o Executivo fez a parte que lhe cabia através de um decreto. O prefeito Napoleão Bernardes constituiu a Câmara Técnica, mas eu creio que não terá nenhum problema a construção dessa sinergia, de novo, entre o Legislativo e o Executivo, para que o Legislativo também traga sua contribuição. Legenda Adriana Zanotto